Nesse último final de semana, muita gente me mandou esse vídeo aqui que tá viralizando pra caramba na internet, onde uma mulher tá segurando uma coruja enorme e muito linda. Só que esse vídeo também gerou uma discussão imensa na internet, por isso que ele viralizou, né? Muita gente falou que ele é falso, foi gerado com inteligência artificial. Enquanto isso, muitas outras pessoas falaram que esse vídeo aqui é real e que essa coruja é de verdade, inclusive é a espécie que o Harry Potter tem lá no filme como coruja de estimação, né? A Ed Virges. E realmente essa coruja do vídeo parece muito com a coruja que o Harry Potter fica andando pra baixo e pra cima nos filmes. Mas apesar de realmente ter uma certa semelhança com a coruja do filme do Harry Potter, essa aqui não é da mesma espécie, porque essa aqui não é uma coruja real. Ela foi gerada com inteligência artificial. Pois é, galera, muita gente tá sendo enganada com animais fictícios produzidos por inteligência artificial. E isso tem gerado muito like e muito engajamento pra muita gente que cria esses vídeos. Mas ao mesmo tempo que muita gente consegue reconhecer de longe um vídeo quando é feito com inteligência artificial, muitas outras pessoas, milhares ou milhões, podem ser enganadas achando que um bicho existe quando ele não existe. E assim, isso pode parecer uma parada inocente na cabeça da grande maioria das pessoas, mas isso pode ser usado pra propagar muitas fake news. Por exemplo, essa coruja aqui do vídeo de inteligência artificial, ela foi gerada com características de várias espécies. Tem ali a característica da coruja das neves, né, que é do filme do Harry Potter, mas também tem características físicas de outras espécies, como, por exemplo, aquela partezinha na cabeça dela ali que lembra uma orelha. Ou seja, a Yaki criou isso aqui, misturou algumas espécies e criou essa coruja gigante. E muito linda, mas falsa. E o problema é, quanto mais essas inteligências artificiais se aprimorarem, mais difícil vai ser de distinguir o que é real e o que não é. Então, galera, daqui pra frente, se preparem pra serem cada vez mais enganados pela inteligência artificial que tá criando animais aí que não existem e que nunca vão existir.